Eu gosto tanto de você É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então Alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então Alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Música 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 Eu tenho andado tão sozinho ultimamente E nem vejo que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Bem, bem minha mocidade Tanto sonho perecer Música Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Música Ter uma casinha branca de maranda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Música As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizades Posseguindo a multidão Música Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua ilusão Música Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Música Música O que me deu a janela Para ver o sol nascer Música 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 As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizades Posseguindo a multidão Música Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua ilusão Música Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Música Ter uma casinha branca de varanda E um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Música Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Música Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Música Para ver o sol nascer Nosso amor é demais E quando amor se faz Tudo é bem mais bonito Música Nele a gente se dá Música Muito mais do que está E o que não está escrito Música Quando a gente se abraça Tanta coisa se passa Música Que não dá pra falar Música Nesse encontro perfeito Música Entre o céu e meu peito Música Nossa roupa não dá Música 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 Nossas curvas se acham Nossas formas se encaixam NARRERLDA PERFEITA Se este ano é pra nos A loucura é que traz Este sonho de paz Que é bonito demais Quando a gente Que se beijar Se ama e se esquece Da vida lá fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total Do concavo e complexo Assim é o nosso amor No sexo Meu bem, qualquer instante Que eu fico sem te ver Aumenta a saudade Que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver Meu bem E você ainda me pede Para não correr assim Meu bem, eu não suporto mais Você longe de mim Por isso eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver Meu bem Só pra te ver Meu bem Se você está ao meu lado Eu só mando devagar Esqueço até de tudo Não vejo o tempo passar Mas se chega a hora De ir pra casa Te levar Corro pra depressa Outro dia Ver chegar Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver Meu bem Só pra te ver Meu bem Só pra te ver Se você vivesse sempre ao meu lado Eu não teria motivo pra correr e devagar Eu andaria Eu não corria demais Agora corro demais Corro demais Só pra te ver Meu bem Só pra te ver Meu bem Só pra te ver Meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado Eu não teria motivo pra correr e devagar Eu andaria, eu não corria demais Agora cor demais, cor demais Só pra te ver, meu bem 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 Quem for feliz no amor que levante o dedo Me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão corre fundo por dentro da gente Tantas são as ilusões para o sol sonhador Enquanto a cabeça não sabe, o coração não sente Apega um corpo vadio em bares de amor Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Quem for feliz no amor que levante o dedo Me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão corre fundo por dentro da gente Tantas são as ilusões para o sol sonhador Enquanto a cabeça não sabe, o coração não sente Navega um corpo vadio em bares de amor Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, que ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sopra sim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sopra sim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Porque posso te dar amor sem fim Meu amor, meu coração é feito chave de cadeia Se entrar a coisa é fácil, pra sair a coisa é feia Se entrar a coisa é fácil, pra sair a coisa é feia É feia, meu amor É feia pra entrar a coisa é fácil, pra sair a coisa é feia No sertão do Padre, se sufrir de idade da cadeia Se a moça pega ou puxa e a coisa fica feia Foi peia, meu amor Foi peia, meu amor Foi dormir sem calcinha, barriguinha ficou cheia Meu amor, meu coração é feito chave de cadeia Pra entrar a coisa é fácil, pra sair a coisa é feia Meu amor, meu coração é feito chave de cadeia Pra entrar a coisa é fácil, pra sair a coisa é feia É feia, meu amor É feia É feia, meu amor É feia É feia, meu amor É feia pra entrar a coisa é fácil, pra sair a coisa é feia No sertão do Padre, se sufrir de idade da cadeia Se a moça pega ou puxa e a coisa fica feia O sertão do padre, se sou virgindade da cadeia Se a moça pega o bucha e a coisa fica feia Foi o que? Foi feia, meu amor Foi feia Foi feia, meu amor Foi feia Foi feia, meu amor Foi feia Foi dormir sem calcinha, a barriguinha ficou cheia Foi feia, meu amor Foi feia Foi feia, meu amor Foi feia Foi feia, meu amor Foi feia Foi dormir sem calcinha, a barriguinha ficou cheia Israel 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 Cruzando os mares, vencendo os montes, perdi as flores e minhas plantas, pelas sementes, Serrei os montes, porquê Até areia me bastaria, eu viveria e cresceria E lá, e lá, as plantas nascerão, e um dia florirão, e um dia florirão, depois que amará, mesmo quem não te quis, jamais Israel 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 Preciso fogo para aquecer Que já não tenho as minhas caras Em vez de pão pra minha fome Me deram aço para o meu corpo Mas não, não choro, não, não lamento O olho não constrói, o meu sofrer não dói Depois as plantas nascerão E um dia florirão Depois de amarar Mesmo quem não te quis jamais Israel Israel Música Música Hoje tem Feira Itabaiana Tem gente boa Tem Mangalho de montão Salve nossa padroeira Nossa senhora Da conceição Salve nossa padroeira Nossa senhora Da conceição Daquela pedra vive alguém A lhe espera também E um solo de sanfora Carregado de balanço Olha o rio Paraíba Olha a onda, olha o remanço Rainha do vale Itabaiana Vem que eu te quero nos meus braços Coração sobrando espaço Vem cantar comigo Eu sonhei com teu sorriso Zé da Luz me dá um verso Talvez que nós te esticasse Me dá cama e pareasse Fiquei sem qualquer torre Talvez nós dois caísse No sono e nada rolasse Itabaiana 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 Hoje tem Feira Itabaiana Tem gente boa, tem mangaio de montão Salve nossa padroeira, nossa senhora da Conceição Salve nossa padroeira, nossa senhora da Conceição Daquela pedra vive alguém, a lhe espera também E um solo de sanfora, carregado de balanço Olha o Rio Paraíba, olha a onda, olha o remanço Bahia do Vale da Baiana Vem, que eu te quero nos meus braços, coração sobrando espaço Vem cantar comigo, eu sonhei com teu sorriso Zé da Luz me dá um verso, talvez que nós dois ficasse Eu na cama e pareasse, te disse em qualquer torre Talvez nós dois caísse no sono e nada rolasse E tá Baiana, E tá Baiana, E tá Baiana, E tá Baiana, E tá Baiana Vem, que tá Baiana, E tá Baiana, E tá Baiana, E tá Baiana Vem Vem, que tá Baiana, E tá Baiana, E tá Baiana, E tá Baiana, E tá Baiana Que essa coisa não te saia da cabeça Rodando a vida quero ser o teu peão Peão bombeiro na palma da tua mão Rodando a vida quero ser o teu peão Peão bombeiro na palma da tua mão Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Me chama de seu bem que eu fico bem assim A vida inteira quero ser teu pai Dança a palma no baile do teu coração E todo dia a gente se amar Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma zanfone, uma viola Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma zanfone, uma viola Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Eu me derreto no calor do teu amor Quero que uma coisa me aconteça E essa coisa não me saia da cabeça Rodando a vida quero ser o teu peão Peão bombeiro na palma da tua mão Rodando a vida quero ser o teu peão Peão bombeiro na palma da tua mão Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 me derreto no calor do teu amor Me chama de seu bem que eu fico bem assim A vida inteira quero ser o teu peão A vida inteira quero ser teu peão Dançar porra no baile do teu coração E todo dia a gente se amar Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma zanfone, uma viola Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma zanfone, uma viola Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Tá gostoso, mexe, mexe, é amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Mexe, mexe, tá gostoso, é amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Faz um jogo de cintura, remexeira, poupa, sucre Que a gente quer mexer mamãe, que a gente quer mexer mamãe Faz um jogo de cintura, remexeira, poupa, sucre Que a gente quer mexer mamãe, que a gente quer mexer mamãe É pau na caixa, é pau no polo, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar o couro É pau na caixa, é pau no polo, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar o couro Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou o amor Tá gostoso, mexe, mexe, é amor que a gente faz, meu bem, é amor que a gente faz, neném Tá gostoso, mexe, mexe, é amor que a gente faz, meu bem, é amor que a gente faz, neném Faz um jogo de cintura, é mexer a fogão surre, que a gente quer mexer mamãe Que a gente quer mexer mamãe, que a gente quer mexer mamãe Faz um jogo de cintura, é mexer a fogão surre, que a gente quer mexer mamãe Que a gente quer mexer mamãe, que a gente quer mexer mamãe É pau na caixa, é pau no polo, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar o couro É pau na caixa, é pau no polo, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar o couro Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou o amor Se quiser meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou amor Se quiser meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou amor Aprendi que a solidão pode ser ruim, aprendi que a solidão pode ser boa Aprendi que é melhor ficar sozinho do que ter um amor à toa O amor é sensível como a flor, você tem que botar água todo dia Uma dose de carinhos e afetos, o amor só é completo quando existe harmonia Você pode a pé brigar de vez em quando Só não pode acabar com alegria Cai a ficha e todo encanto desse mundo se acaba no segundo se rasgar a fantasia Aprendi que a solidão pode ser ruim, aprendi que a solidão pode ser boa Aprendi que é melhor ficar sozinho do que ter um amor à toa O amor é sensível como a flor, você tem que botar água todo dia Uma dose de carinhos e afetos, o amor só é completo quando existe harmonia Você pode até brigar de vez em quando Só não pode acabar com alegria Cai a ficha e todo encanto desse mundo se acaba no segundo se rasgar a fantasia Cai a ficha e a ficha e o amor Cai a ficha e o amor Cai a ficha e foi Parece que faz tanto tempo que você se foi Beijando minha boca com o gosto de quem vai voltar Mas teu silêncio já briga no meu coração Me liga, me chama, me tira desta solidão Deixa a libido sair do vestido outra vez Ao som de me torne, me diz pra durante e depois Se foi tão gostoso é bobagem você me evitar Eu sei que amanhã ou depois você vem pra ficar Em outro da cota eu tentei esconder o meu drama Ganhei mil carinhos que nunca passaram da pele Só toque prazer não convencem nem a própria cama Porque lá no fundo a gente só faz com quem ama Sou de você Sou de você Sou no teu corpo, me escondo e me acho sem me perder Sou de você Sou de você Sou de você Sou teu todinho, me faz um carinho, me gruda em você Em outro da cota eu tentei esconder o meu drama Ganhei mil carinhos que nunca passaram da pele Só toque prazer não convencem nem a própria cama Porque lá no fundo a gente só faz com quem ama Sou de você Sou de você Sou de você Sou no teu corpo, me escondo e me acho sem me perder Sou de você Sou de você Sou teu todinho, me faz um carinho, me gruda em você Sou de você Sou de você Sou teu todinho, me faz um carinho, me gruda em você Sou de você, sou de você Sou teu tudinho, me faz um carinho Me gruda em você Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra avaliar Quando você passa e me provoca com o andar Você me quer pra avaliar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando esta paixão Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero avaliar Fale quem quiser que eu não ligo O cheiro do seu corpo senta em minha mão Meu coração quer avaliar O fio do seu cabelo preso em meu brusão Meu coração quer avaliar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando esta paixão Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero avaliar Fale quem quiser que eu não ligo Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra avaliar Quando você passa e me provoca com o andar Quando você passa e me provoca com o andar Você me quer pra avaliar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando esta paixão Oh, esse teu olhar Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero avaliar Fale quem quiser que eu não ligo Oh, esse teu olhar Oh, esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero avaliar Fale quem quiser que eu não ligo Cansei de ouvir você dizer que não Você não sabe como machuca o meu coração Espero que chegue o dia ouvir você dizer que sim Vai ser bom pra você E bem melhor pra mim Ai, a gente pode, 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 pode Ai, a gente pode, 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 pode Ai, a gente pode, 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 pode Vem, se joga inteira e se sacode Cansei de ouvir você dizer que não Você não sabe como machuca o meu coração Espero que chegue o dia E ouvir você dizer que sim Vai ser bom pra você E bem melhor pra mim Ai, a gente pode, 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 pode Ai, a gente pode, 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 pode Ai, a gente pode, 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 pode Vem, se joga inteira e se sacode Cansei de ouvir você dizer que não Você não sabe como machuca o meu coração Espero que chegue o dia ouvir você Dizer que sim Vai ser bom pra você E bem melhor pra mim Ai, a gente pode, 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 pode Ai, a gente pode, 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 pode Ai, a gente pode, 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 pode Vem, se joga inteira e se sacode Cansei de ouvir você dizer que não Você não sabe como machuca o meu coração Você não sabe como machuca o meu coração Espero que chegue o dia E ouvir você dizer que sim Vai ser bom pra você E bem melhor pra mim Ai, a gente pode, 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 pode Ai, a gente pode, 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 pode Ai, a gente pode, 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 pode Vem, se joga inteira e se sacode O cachorrinho da madame Eu sou, 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 Guarudo, eita que linguinha afiara, madame anda toda sorridente, tá dando o que falar pra mulherada, o cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe. O cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe. O cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe. O cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe. O cachorrinho da madame, só lambe, só lambe, só lambe, só lambe O cachorrinho da madame, só lambe, só lambe, só lambe, só lambe O cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe O cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe Eita cachorrinho e guarudo, eita que linguinha afiada Madame anda toda sorridente, tá dando o que falar pra mulherada O cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe O cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe O cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe O cachorrinho da madame só lambe, só lambe, só lambe, só lambe Eita cachorrinho de guaruda, eita que linguinha afiada Madame anda toda sorrida, tá dando o que falar pra mulherada O cachorrinho da madame só lampe, só lampe, só lampe, só lampe O cachorrinho da madame só lampe, só lampe, só lampe, só lampe O cachorrinho da madame só lampe, só lampe, só lampe, só lampe O cachorrinho da madame só lampe, só lampe, só lampe, só lampe